Não é você nada, tem uma televisão. 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 Não é você nada. Não é você nada, tem uma televisão. 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 E aí E aí Tá boa Ó Ah, amor, tem que fazer isso aí, bebê. Ah, tá fazendo, já. Assim, ó. E aí, Gabrielo? Dá de roupa aí, Gabrielo. É a mesma música que aquele outro módulo lá. São tipos de mambi.